Você aí tá com dificuldade de fazer raid na sua cidade? Não tem amiguinhos pra fazer raid com você? Ou você não tem ginásio na sua cidade pra tá fazendo aquelas raids lendárias, por exemplo? Esse vídeo é pra você! Eu vou te mostrar um aplicativo que você pode fazer raid em qualquer lugar do planeta, estando em casa. Eu sou o Mestre Odo, e se você já se interessou no assunto, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra não perder dicas sensacionais do Pokémon GO. E agora, vambora pro vídeo! O aplicativo que eu quero mostrar pra você é esse aqui, o Pokerade. Você pode entrar na sua loja do seu smartphone e instalar ele. Assim que instalar, eu já ensino você como mexe, tá? Beleza, pessoal? Aplicativo instalado. Como você pode ver, ele tá aqui. Basta a gente clicar nele e abrir. A gente vai iniciar ele dessa seguinte forma aqui, ó. Essa é a tela inicial do Pokerade aqui. Como vocês podem ver, tem várias raids aqui, se você for rolando aqui pra baixo aqui, né? Redes lendárias, Mega Raids, até raids nível 1 aqui também, nível 3, tá? Mas o pulo do gato é esse aqui, ó. Você vai ter que se registrar, cadastrar no aplicativo aqui. Você pode fazer de duas maneiras isso. Ou você pode clicar aqui numa raid, né? Ele vai te pedir pra entrar aqui na sala. Quando você entrar aqui na sala, você vai fazer o cadastro aqui direitinho com o seu e-mail, nome da sua conta de usuário da conta do Pokémon GO, o level do seu treinador, o código de amizade pro pessoal te adicionar e a senha, que é a senha do aplicativo, não é a senha do Pokémon GO, tá? Você pode colocar outra senha diferente também, tá? Ou então você pode vir aqui nos três risquinhos no canto inferior direito e ir aqui em Registrar, beleza? Aí você pode preencher esses dados aqui. Como eu já tenho os dados registrados aqui, que eu tava fazendo um teste pra trazer o aplicativo pra vocês, a gente vem aqui em All Red Registered, ou seja, eu já tenho registro, eu vou logar aqui e assim que eu logar, eu volto aqui, tá? Quando você faz o login aqui no aplicativo ou se registra pela primeira vez, vai apresentar esse mapa como você está vendo aqui na tela. Esse mapa nada mais é do que um mapa pra mostrar raids próximas de você. Claro que você vai conseguir ver as raids de todo o planeta que estão sendo ofertadas no aplicativo, mas também você pode colocar pra habilitar as raids mais próximas de você. Aqui tá 50 metros, vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó, 3.500 metros, tá ótimo. Vamos dar um save aqui e ele vai mostrar as raids que estão próximas aqui da gente, mas antes você pode habilitar ou desabilitar as notificações no aplicativo aqui, fica a seu critério, tá? Vamos dar um save aqui também e agora você pode dar um guarantee pra continuar aqui no aplicativo aqui, beleza? Assim que você finalizar o cadastro no aplicativo, vai ser apresentado esta telinha aqui, né? Como você pode ver lá, Edit Profile tá lá, então você já se registrou no aplicativo. Você pode voltar agora pra página inicial do aplicativo, clicando no canto inferior esquerdo no ovinho de raid ali, tá? E agora a gente vai filtrar por raids ativas no momento, né? Que tem convites pra você conseguir ser convidado, né? Vamos clicar aqui naqueles três risquinhos ali, vamos filtrar a raid que você quer fazer aí, né? TIE 1, 3, raid lendária, raid mega, vamos deixar só a raid lendária que eu quero fazer uma raid de motres aqui pra demonstração. Marca essa opção aqui pra mostrar só as raids que estão ativas no momento e que tem convites em aberto ainda, que não tá cheia a sala, beleza? Vamos dar um filter aqui e a partir desse momento, todas as raids que estão aqui, elas têm convites abertos e você consegue ser convidado pra raid, né? Como você faz pra ser convidado pra raid, tá? A partir do momento que você clica em uma dessas raids aqui, você consegue copiar o friend code do host e aí você consegue que ele te convide pra raid aqui. Vamos puxar pra baixo pra atualizar aqui, né? Porque eu tô conversando demais e com certeza já encheu alguma sala. Ok, essa aqui tem quatro convites ativos aqui. O host da sala é o Thales B00. Vamos dar um join aqui. Quando você dá um join, você já copiou o friend code do Thales lá, né? Vamos voltar aqui pro Pokémon GO e adicionar ele aqui rapidamente, antes que alguém adicione ele aqui antes da gente, né? Vamos adicionar ele aqui. Olha lá, o friend code já tá copiado. A gente vai enviar pra ele aí um convite de amizade pra ele convidar a gente pra raid. O Thales ali foi adicionado, né? Ou pelo menos tentamos adicionar ele aqui. Vamos voltar pro aplicativo aqui, né? Eu já adicionei ele aqui. Então manda uma mensagem aí, né? Add, né? Com certeza a maioria do pessoal que usa esse aplicativo é gringo, mas não tem problema. Você pode ficar tranquilo que é muito fácil de utilizar. Eu já adicionei ele aqui. E aí eu vou esperar que ele me aceite e que ele mande um convite pra gente começar a fazer essa raid aqui. Olha lá, ele já aceitou o nosso convite de amizade aqui. Foi bem rápido. E a gente vai esperar o convite da raid. Enquanto a gente espera o convite da raid, só recapitulando aqui. A partir do momento que você dá um join na sala, que você entra numa sala, você copia o friend code automaticamente do host, que é quem vai convidar você pra raid, tá? Então você vai pro Pokémon GO e já adiciona o host, que é ele que vai fazer o convite, tá? Vamos aguardar o convite aqui. Quando ele me convidar, a gente volta aqui, beleza? O convite do Thales foi recebido aqui, rapaziada. Vamos entrar na raidzinha aqui do Moltres aqui, que eu nem sei onde fica, mas tudo bem, olha lá. Ah, se bem que isso aqui deve ser aqui no Brasil, né? Vamos entrar aqui na raidzinha, lembrando que você precisa ter passe remoto, obviamente, pra fazer a raid remota. Vamos lá. O Thales já me chamou aqui. Só tem eu e ele por enquanto, né? Vamos ver se as outras pessoas vão entrar aqui. É claro que se não tiver gente suficiente pra fazer a raid, você pode sair pra não gastar o seu passe, né? Quando tiver faltando pouco tempo aqui, você sai. Mas já tem quatro pessoas aqui, olha lá. Tem um nível 40, minha secundária é 39, então vai dar pra derrubar direitinho aqui, tá? Então, quatro pessoinhas pra raid aqui. Quando a raid do Moltres acabar, a gente volta pra ver se pelo menos brilhou nesse vídeo de tutorial aqui ou não, né? Raid finalizada, rapaziada. Conforme o convite que a gente recebeu aqui, vamos ver o CP disso aqui. 1932. Muito ruim. Vamos ver se pelo menos brilha aqui, olha lá. A gente aumentou a amizade com o Thales, que era o host da raid aqui. Vamos passar aqui rapidinho. Vamos ver se brilha pra gente, Moltres, nesse tutorial. Foco ruim. Não brilhou. Então, rapaziada, é isso, né? Se você gostou desse tutorial, se te ajudou, se vai te ajudar a fazer raid aí, que você não tem amiguinhos na sua cidade pra fazer, ou mesmo não tem nem ginásios, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, que você vai receber todos os vídeos de dicas, todos os nossos gameplays do jogo, tá? Agora, eu vou pegar esse Moltres aqui. Não se esquece de deixar o like também. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo live gameplay. E até mais!